A CIDADE NO BRASIL Caramba, pra onde foi a Bibi? Saiu desde cedo, não voltou até agora Será que ela deixou alguma coisa? Alguma carta escrita? Algum e-mail? Nada, caramba Mãe! Oi, filho, aqui embaixo Você viu onde a Bibi foi? Não, ela saiu bem cedo e deixou o Orion comigo Ela tava atrasada Filha, a mãe falou onde que ia, alguma coisa assim? Não, ela não falou não Eu sabia ela saindo Tô achando estranho Ela saiu tão cedo e ainda não voltou até agora Será que aconteceu alguma coisa? Eu quero a minha mãe Calma, ela já volta Já já ela chega Acho que não aconteceu nada não Não sei, eu quero ela voltar Ai, filho, eu acho que meu celular tá lá no quarto Eu vou lá buscar Não, não, tranquilo, tranquilo, tranquilo Não precisa, não Eu vou fazer o seguinte Eu vou lá na casa do pai dela E aí eu vejo o que aconteceu Tá bom? Tá bom Levo o Orion com você Assim ele sai um pouco de casa Ele tá pedindo pela mãe aí Tá, tá Filhão, vem comigo Tá, é longe? Um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho É nessa rua aqui mesmo Nossa rua Tchau Mãe, já volta, tá bom? Beijo Tá bom, beijo Vem comigo, filhão E aí, como que tá? Como que tá a escola? Tá legal? Tá, tá legal Tá muito legal Pai, compra um boneco do Batman pra mim Boneco do Batman? Sim Eu vi na televisão Tá, a gente pode ver isso sim, tá bom? Tá Você sabe se ele é muito caro? Ou é mais barato? Não Ah, sei lá Não sei quanto que custa Tá, de qualquer maneira a gente vai dar um jeito, tá bom? Mas primeiro a gente precisa saber o que tá acontecendo com a sua mãe Onde ela foi O que ela foi fazer Porque isso daí tá um pouco estranho, tá bom? Tá Tá Opa, quem que é essas horas? No meu truco aqui Meu Deus do céu Tá bom E aí? Saudades, Rezende É, faz tempo que eu não falo com o senhor, né? Sai da frente Ai, ai Meu netinho É ele aqui Ai, meu Deus Tão bonito Filho, seu avô Oi, gente Oi, vô Oi Eu tenho medo dele Calma Ah! Abaixa isso Desculpa Desculpa Deixa eu dar um abraço Ele sai da minha frente Por favor Sem dúvida com essas coisas Ah, cara Com o tempo a gente vai aprimorando Agora eu tô com uma Azul Olha aqui, ó Tira isso, pelo amor de Deus Oi, meu netinho E você? Quem que é? Oi O que você tá fazendo aqui? Eu? Eu sou amigo dele Tô jogando truco Que isso? Truco é um jogo É carta? Não, não precisa saber não Tranquilo, tá bom? Então, senhor Olavo Eu vim aqui pra perguntar pro senhor Se você viu a sua filha Porque até agora eu não encontrei ela Não consigo falar com ela Ela não deixou nenhum recado Ela saiu de manhã Não chegou até agora Tô um pouco preocupado Pô, cara Tô aqui Jogando meu truco E... Ela veio de manhã Bem cedinho E comentou comigo Falando que ia pro hospital Que não sei o que É Como assim? Não sei Ah, deve ter ido no médico Não foi não Só fazer exame de rotina Ah, é Exame de rotina Que demora o dia inteiro Como assim? É porque tem que colher a cocô Ela deve ter comido Esperado Ó, gente Eu vou matar você Ah, meu Deus Abaixa isso, pelo amor Para Eu não vou deixar você vencer mais um 21 É, vai Vou dar um truco merrego aqui em você Para, para Para com isso Para com isso Ó Eu tô achando muito estranho isso Sério Tô achando muito estranho Muito estranho mesmo Ela não deveria ter sido Sem falar comigo Ah, mas eu acho que Algum Algumas consultas Assim, uns exames Bobos, sabe? E o senhor também Que pai é esse Que não perguntou de ela vai? Cara, eu já falei Que ela foi no médico Que médico? Quando? Qual? Eu não sei Eu tô jogando truco Eu só veio e falou Que era o médico fazer uma consulta Que tipo de pai é esse? O pai que joga truco Eu sei qual médico que é, gente Qual? Aquele que trabalha no hospital Bom, enfim O senhor não sabe mesmo onde ela foi? Já tentou ligar pra ela? Sei não Já tentei Só dá caixa postal Tenta você depois Ai, meu Deus Quer jogar truco pra gente? Quer jogar truco? Eu preciso levar meu filho Pra... Legal Meu filho Olha o... Neto Ah, meu Deus Menino chato Cadê o bombonzinho de chocolate? Meu Deus Cadê ele? Pra onde ele foi? Minha Nossa Senhora Minha Nossa Senhora O que eu fiz? Aí, culpa sua, velho Culpa sua, seu velho Ó Aba... Ah! Tá, 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 tá Calma, para Ai, ai Isso é uma comédia E agora? O que aconteceu? O que? Pra onde ele foi? Eu não sei Eu tô começando a chorar Eu tô ficando preocupado Se eu perder ele A Bibi vai me matar Eu vou me matar Eu vou chorar Eu tô falando sério, gente Você perdeu meu neto Para, tá bom Ai, meu Deus Eu oro Filho Ai, meu Deus Eu não sei Pra onde ele foi Eu não posso ter perdido De jeito nenhum Resende Vai atrás Calma, calma Para, para, para Vem cá, vem cá O que? Tá vendo essa galinha aqui? Tô Calma Nossa Senhora Ruim de mira do caramba Tá? Meio vesgo Eu sou milp Matei Aí, ó Enfim, ele deve estar ali na igreja Sei lá, alguma coisa assim Ele deve estar rezando o Pai Nosso Tá lá Ai, meu Deus do céu Como que eu vou perder meu filho? Eu não devia Eu não devia Eu não devia estar aqui Eu não devia estar ajudando Resende, você tá aqui atrás Aqui, Resende O bombom ali Para onde ele foi parar? Para onde ele foi parar? Como assim? Aqui Pega ele Para Para Quieto, filho Onde você foi? Por que você não está falando nada? Ele é louco Meu Deus do céu Obrigado por ver sua língua, moleque Eu fui procurar minha mãe Moleque louco Você vai sumir assim do nada Você vai sumir assim do nada Desculpa Já não te falei para você ficar perto de mim? É, seu maluco Eu estou com saudade de minha mamãe Nossa Calma, filho Calma, calma Não precisa chorar A gente vai encontrar ela Ela deve ter ido no hospital Para fazer algum Algum exame Algo de rotina Sei lá Alguma coisa assim Alguma coisa muito importante Para ela ter saído com pressa Ela deve ter ido fazer alguma coisa muito importante Tem certeza absoluta Tá bom? Eu estou com saudade dela Tá, vamos para casa Meu netinho, pera aí Quer ver uma coisa legal? O que? Vem aqui, vem aqui Vem com o vovô O que você vai fazer? Eu tenho medo dele Ah! Meu Deus do céu Para, para, para Para, para Vamos para casa Vamos para casa Vamos para casa Vamos encontrar Um dia que você crescer Você vai ver o que é isso, meu neto Tá bom A gente vai para casa agora Tchau, tchau, senhora Lá Tchau, tchau, cara Não vou jogar truco Não vou jogar truco Não quer, não gosto É record 21 Filho, já não falei para você Não sumir assim? Por mais que você quisesse Achar sua mãe Você está maluco De sair assim do nada? Poderia ter se perdido Poderia ter se sequestrado Poderia ter acontecido Um monte de coisa Tá doido? Eu vi uma moça Andando ali Eu achei que era minha mãe Não era Não era Mas enfim Agora a gente já sabe Onde sua mãe está Ela está no hospital Tá? Mas ela deve Minha mãe está doente? Não, não Calma, filho Ela deve estar fazendo alguma consulta Importante, tá bom? Mãe, abre aqui Rapaz, você comprou o boneco? Não, meu filho Eu não comprei o boneco Porque A gente ainda precisa Encontrar Oi, mãe Tudo bem? Mãe? Tá tudo bem com você? Ixi, eu acho Ela está meio Você achou a mimi? Oi? Você achou a mimi? Não, então Esse é um grande problema É Ai, ela O pai dela Falou que ela foi no hospital Só que ela não falou nada pra mim Hospital? Sim Filho, vai pro seu quarto Vai pro seu quarto Calma assim Hospital O que ela tem? Tenho a mínima ideia A mínima ideia Do que aconteceu Só sei que ela Ela foi pro hospital Liga pra ela Ela simplesmente sumiu Sumiu Eu não tenho a mínima ideia Do que ela Ai, meu filho É uma despreocupação, não Ai, meu Deus do céu Eu não aguento mais nada Sério Eu não aguento mais nada Se acontecer alguma coisa com a Bibi Eu não aguento Eu não vou aguentar Ai, eu vou tentar ligar pra ela de novo Ai Vai, 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 vai Atende, atende, atende Alô? Ah Oi, gente Alô? Oi, Bibi Caramba, graças a Deus Nossa, eu não acredito Você Você O que você tá fazendo? Por que você sumiu? Você sumiu desde manhã E não falou nada pra gente Você desapareceu É, eu sei Desculpa É que eu preciso te falar Uma coisa Muito importante Ah, como assim? É muito importante mesmo Mas eu não sei Se você ficar triste Ou feliz, sabe? Ai, meu Deus do céu O que aconteceu dessa vez? Peace